Hoje é sexta-feira e quem sabe já pensar num filminho aí pra hoje à noite ou quem sabe final de semana com a família, amigos ou até com o seu companheiro, companheira. Hoje é dia de Partiu Cinema! Partiu Cinema mais uma vez na área e hoje eu tô vestido a caráter pro nosso primeiro filme. Quem gosta de anime e principalmente anime com cheirinho de infância não pode perder a estreia de Dragon Ball Super Hero. No filme, Goku e Vegeta continuam seu treinamento determinado, enquanto isso, na Terra, um exército do mal é revivido. Nessa história, Gohan é preso em uma armadilha e a filha dele, Pan, vira alvo dos vilões também. Gohan descobre sobre o plano e lança um ataque em grande escala na base ao lado de Piccolo, com a ajuda delas, claro, as Esferas do Dragão. A confusão tá feia. Eu quero saber quem são vocês! Eu cumpro ordens pelo bem da justiça. Eu sou um super-herói. Gohan! Mostre pra mim o seu verdadeiro poder. Nãããã! Eu vou acabar com vocês! Essa não! A pressão continua forte por aqui porque o próximo filme da lista foi feito para os aventureiros. A Fera tá cheio de ação e também de suspense. Em A Fera, Dr. Nate, interpretado por Idris Elba, é um homem que perdeu a mulher recentemente. Pra viver o luto, ele decide retornar à África do Sul, local onde conheceu a esposa, pra passar férias há muito tempo planejadas com as duas filhas. O que ninguém esperava é que esse descanso iria se transformar em um teste de sobrevivência, justamente porque um leão sedento de vingança os persegue por toda a savana. Agora, o único jeito de escapar das garras da Fera é lutando e sobrevivendo, ou matar o leão de uma vez por todas. Tchau, tchau! A gente fala aqui no Partiu Cinema de muitas estrelas que vêm de fora, mas nós precisamos também valorizar o produto nacional. Papai é pop, com Lázaro Ramos e Paola Oliveira, acaba de chegar às telonas. Na história, Tom e Elisa vêm em sua rotina se transformar com o nascimento da filha Laura. A adaptação à nova vida interfere no vínculo do casal, além de mexer com a relação de Tom com a mãe, Gladys, que criou ele sozinha. Já reserve as lágrimas por aí. A gente aprende a ser pai, é sendo mesmo amadores. Somos todos amadores. A criança gosta mesmo de brincar com os pais. Precisa é que você esteja ali, presente. Ai, que lindo. Mãe. Hoje aqui no Partiu Cinema eu já te falei de várias estreias de filmes que estão chegando nas telonas. Mas nesse domingo também tem uma série nova derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão. A Casa do Dragão é a nova aposta da HBO para os fãs saudosos de Game of Thrones. A história apresenta a guerra civil entre a casa Targaryen, que ficou conhecida no seriado original por causa dela, Daenerys Targaryen. Estamos falando de séculos no passado e sobre um período de disputas de poder entre Rhaenyra e seu meio-irmão Aegon. Ambos acreditam ter direito sobre o Trono de Ferro. E no meio disso você pode esperar muitas disputas entre dragões. Fica só com o aperitivo. Se a Rhaenyra chegará em poder, ela vai dar qualquer desafio a sua sucessão. Eu vou ter o Iron Throne. Ela vai bloquear meu caminho. As nossas mãos permanecem como um. Oh, as nossas mãos foram nunca um. Você nunca imaginou você se empronçando no Iron Throne? Você viu que hoje a gente trouxe opções para todos os gostos. Teve filme de ação, de animação e até nacional. Basta você escolher aquele que se encaixa melhor no seu perfil ou até mais de um. Aquele abraço bem apertado e até semana que vem.